Pessoal, ontem eu estava falando da corridinha, mas também é muito importante você andar. E quando você andar, dá uma olhada na natureza. Não tem uma folhinha igual a outra, uma árvore, um peixe, um passarinho, uma borboleta. Tudo que Deus criou nessa imensidão foi um por um. Tem uma etiqueta de personalizado, são trilhões, milhões. Nada é igual a outro. Tudo diferente para mostrar o infinito amor de Deus. Você já viu quando bate o vento como elas dançam? Cada uma no seu tempo, cada uma no seu gingado. Você já viram as formiguinhas? Elas são pequenininhas, mas carregam folhas maiores do que o próprio peso delas. E algumas sobem em árvore. Caramba, se a gente tiver essa visão, se a gente for como uma formiguinha, se na hora, meu Deus do céu, das tempestades, porque não existe céu sem tempestade, não existe mar sem ondas, se a gente puder também dançar como elas dançam. Ah, meu Deus, se a gente tiver a visão do amor de Deus nessa infinitude de coisas lindas que ele criou, tenho certeza absoluta, 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 que 2023 vai arrebentar.